Fala rapaziada, hoje quem tá falando com o João Pedro, hoje eu tô gravando mais um vídeo no meu canal Mas esse vídeo vai ser de Apocalipse Zumbi, mas não é aquele que eu gravei, é outro Apocalipse Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho Então, bora começar o vídeo Ai, que lindo dia pra... pra coisar, que lindo dia Ai, ai, vamos pegar minhas coisas, e ir, né? E precisa, né? Tá todo jogado, né? Nossa É, né? Vamos precisar notar todos Um, cá Cara Cinco horas depois Ai, ai, não consegui matar nem um fogo que eu morra Ai, vou pegar essa panela Ai, vou pegar isso aqui tudo, né? Ai, ai Ah, o que que é isso aqui? O que é isso? Hum Ai, ai, o que que eu vou fazer agora? Não, escolhe essa casa grande Acho que eu vou trocar para aquela minha casa pequena E eu vou pegar... E eu vou colocar... Com Essa casa grande Vou deixar todas as minhas coisas pequenas Vou deixar toda a minha espelha pequena Vou deixar todas as minhas coisas pequenas Vou deixar todas as minhas coisas pequenas Ai, vamos deixar... Ah, até meu carro tá seio Ai, eu tô com muito sono Porque eu tô na longa E ai Três horas depois Ai, ó Tinho, tinho, tinho Ai, que bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Tô vindo aqui no jornal do meu Tô Tô com toda a visão Tô com toda a visão, velho Tô com toda a visão Meu Deus Ah, meu notícia muito ruim Muito, 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 muito ruim Meu computador Aqui, ei, vou deixar bem aqui Nascanho aqui no mundo E ai, peraí Vou deixar minhas coisas Bem aqui E eu vou ver Aqui nos olhos Meu Deus, falou que tem um vírus Que se chama Vumbi E eu preciso fugir desse vírus Já acabou minha comida Aí eu preciso ir fora Ah não, velho Ela precisa riscar minha vida É a única coisa Ainda bem que eu tenho De ouvir nos noticiários Eles tem já Não são igualzinhos Ainda bem que eu tenho uma já muito forte Então Bora nessa Olha Olha essas casas todas destruídas Tá falando até isso Ah, vai com ela O que é aquele cara? Vamos lá ver Foi, foi, foi Queria tanto fazer uma coisa Olha, peraí Deixa eu ver Oh, deixa eu ver Ah, eu dou contra Mas deixa Bora, bora Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre Ah, deu conta Então Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O zumbi vai morrer. O zumbi vai morrer. O zumbi vai morrer.